Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 6 de junho de 2024. Hoje a gente vai falar de vários temas sensíveis e importantes para vocês que moram no Japão. Detalhes sobre a crise nas montadoras e agora mais investigações que estão acontecendo devido ao escândalo de fraude de certificação de segurança. A gente teve até mesmo autoridades investigando a Suzuki, paralisação de produção de forma generalizada. Já falar sobre esse tema, além disso a gente vai falar sobre um projeto de lei que está sendo aprovado, inclusive já está praticamente quase em vigor, que vai ser uma nova lei para aumentar a assistência de pais com filhos, independentemente se são mãe solteira ou pai solteiro, de qualquer forma, tendo crianças e isso vai elevar a contribuição do imposto, a gente vai falar para vocês. E mais detalhes também da movimentação dos bastidores que vem acontecendo no cerco de Taiwan, também a reação da Coreia do Sul com relação aos balões de lixo que foram lançados pelo norte. Então já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, a gente posta conteúdo praticamente todos os dias e é sempre bom ter o apoio de vocês, porque quando vocês não clicam no botãozinho do like, a mesma sensação que eu tenho de quando a gente não posta o vídeo para vocês e vocês sigam com suas notícias. Então vamos te ajudar? Clica no like, compartilha com seus amigos, fica até o final do vídeo, porque isso vai ajudar a gente e consequentemente a gente vai ajudar vocês. Então vamos começando aqui a informação de Toyota e Mazda, que suspenderam a produção de 5 tipos de modelo a partir da quinta-feira. A situação está ficando grave, pessoal. Realmente, como vocês podem ver, o governo japonês está apertando o cerco com relação às montadoras, as principais montadoras do Japão, inclusive. E a gente tem, então, ao todo, Toyota, Mazda, Yamaha, Honda e Suzuki na lista de quem falsificou os certificados de segurança. A Toyota vai paralisar a produção do Yaris Cross e de dois modelos situados em Miyagi e Inwati até o dia 28 de junho, ou seja, a paralisação vai ser gradual, mas ela vai ser completada até o final do mês de junho, no caso dessas plantas. A Mazda está interrompendo a produção do Mazda 2 e de outro veículo localizado nas províncias de Hiroshima e Yamaguchi-ken. Então, por enquanto, vocês podem ver também a produção das montadoras em províncias emergentes, ou seja, aquelas que não são costumeiramente aquelas que, no caso, as montadoras costumam se situar, já está em vigor. Tem muita gente relatando, inclusive, que acompanha o nosso vídeo, e até gostaria que deixasse o comentário aqui embaixo, de como é que está a produção, onde você trabalha. Porque tem muita gente relatando sobre queda de horas extras, ou praticamente nulidade de horas extras, e folgas compulsórias, excessivamente. A gente teve vários depoimentos de pessoas mais próximas que dizem que já estão em casa, e outras que estão trabalhando três vezes por semana, e outras que não têm mais horas extras. Vamos entender exatamente esse cenário, e postando aqui embaixo nos comentários, essa informação vai circular como de utilidade pública para quem mora no Japão e também quer saber o que está acontecendo. Beleza? Então vamos se ajudar. Coloca no comentário aqui embaixo, porque a gente quer saber o que está acontecendo no seu ponto de vista. E vamos falar rapidinho aqui, antes de a gente passar mais informações sobre esse escândalo de certificações, recado para vocês, estão buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil, ou do Brasil para o Japão. Os melhores preços, vocês já sabem onde encontrar. É na Gisai Travel. Gisai é a melhor essência do mercado, isso já há quatro anos consecutivos, e há quatro anos eu faço o mesmo anúncio, da mesma forma, porque o serviço continua muito bom, e também com preços bons e com condições de pagamento bastante flexíveis. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp, DDD 119303001, estando no Brasil, estando no Japão, se estiver no Japão é só colocar mais 55 na frente, a central de atendimento atende os dois países. Tem preços bons? Tem, mas eu vou falar aqui, preste atenção, que datas que vocês podem pesquisar. Tem no dia 9, 10, 11, 12, 13 de junho, saída do Brasil pela Air France, por exemplo, preços muito bons, melhores do que vocês vão encontrar praticamente em qualquer lugar, então já fiquem, anotem essas datas. Final do mês de junho, os preços não estão tão bons, mas para quem precisa embarcar nessas datas, ainda é possível encontrar algo aí aceitável. No meio de junho, por volta do dia 15 de julho, para quem quer viajar para o Japão, por exemplo, precisa de passagem só de ida, também tem um trecho com preço bom, pela JAL, então entre em contato, para saber as maiores opções, e se precisar de ir de volta, também nessas datas, ida e volta, saindo das datas que eu falei, ou a partir do dia 15 de novembro. Você vai encontrar o preço bom, mas tem que pesquisar. Se você não tiver flexibilidade, quiser embarcar de qualquer data que você quiser, provavelmente você não vai encontrar um preço bom, porque os preços de quem sai do Brasil para o Japão, não são os mesmos de quem sai do Japão para o Brasil. É muito mais caro, tá gente, comprar passagem do Brasil para o Japão, e não tem como você comprar essa passagem e um preço aceitável, mesmo estando no Japão. Beleza? Então, fica a dica, o WhatsApp está aqui em cima, se falei muito rápido, pausa o vídeo, anota aqui em cima, manda mensagem no WhatsApp, as cotações são feitas por texto. Beleza? Recado importante para todos da comunidade também, que estão buscando esse serviço. Agora, vamos voltar para falar sobre os escândalos. Suzuki, não é só a Suzuki de Kossai, Suzuki em todas as suas plantas, de uma forma geral, estão sendo investigadas, inclusive as autoridades, já estão investigando a Suzuki na matriz, não é uma fábrica A ou fábrica B, as autoridades do Ministério da Infraestrutura, e dos transportes, estão investigando a Suzuki, Toyota, Mazda, Yamaha e Honda, na matriz, para entender o que raios está acontecendo, porque tanta fraude aconteceu, no caso Toyota, depois, primeiro surgiu nada errado, os problemas das fraudes de certificação, subiram para a Toyota, que também apresentaram diversos problemas, e agora se estenderam lateralmente, para essas outras fabricantes, mas não vai ficar só aqui, pelo que a gente vê de informações, inclusive das investigações, outras montadoras, também poderão estar envolvidas, nesse mesmo esquema, que pode ser independente um do outro, mas de fraudes de certificação de segurança, a situação é grave, e em Toyota, a planta da Mazda, está parando, paralisando parte da produção, já agora, então, realmente é uma situação, que está ficando cada vez mais complicado, e a atualização, você recebe aqui no canal, Tudo Sobre o Japão, que é muito importante para todos, e mais informações, e assim, a gente não quer, só trazer notícias ruins, mas a verdade, é que a gente tem recebido, uma proporção, de notícias ruins, muito maior, do que as notícias boas, então pessoal, a realidade tem que ser dita, e se doer, infelizmente, não tem o que fazer, então vamos falar aqui, de aumento de impostos, e benefícios, também, para quem tem filhos, uma coisa puxa a outra, o Japão, está elevando o orçamento, para poder ajudar famílias, com crianças, principalmente, crianças pequenas, mas não somente, mães solteiras, também, pais solteiros, tudo isso, está sendo, nesse momento, objeto de, incentivo, investimento, por conta, justamente, do crescimento, vegetativo negativo, natalidade muito baixa, que cai há três décadas, anualmente, consecutivamente, então, é sim, uma situação nova, que o Japão, está implementando, mas ele não vai tirar, do próprio bolso, para poder ajudar, ele vai tirar, do bolso de quem? Os contribuintes, que contribuintes, exatamente, aqueles que pagam, o Shakai Ruken, o Shakai Ruken, vai ficar mais caro, mais ou menos, uns mil ienes por mês, para vocês, para todos, todos que contribuem, para o Shakai Ruken, vai ficar mais caro, e esse dinheiro, adicional, ele vai ser destinado, às famílias, que tem crianças, então, realmente, é uma mudança, esse projeto de lei, já está praticamente, totalmente aprovado, ele vai sim, entrar em vigor, quando entra nesse nível, é divulgado em todas as mídias, é porque, já está bem avançado, assim como a questão lá, do visto permanente, que a gente falou, que o projeto já havia sido aprovado, pela Câmara, e vai seguir agora, para o primeiro ministro, e, além disso, algumas províncias, no caso aqui, Saitama, está ajudando, homens e mulheres solteiras, ou seja, que criam seus filhos, sozinhos, com uma pensão alimentícia, valor de 50 mil ienes, mas vai ajudar, obviamente, a garantir, um futuro melhor, dessas crianças, e obviamente, incentivar a natalidade, existem vários auxílios, importante ressaltar, a nível federal, municipal, estadual, enfim, provincial, que já existem hoje, em cada lugar no Japão, porém, por exemplo, Saitama, dá um auxílio adicional, de 50 mil ienes, não é algo que existe, na província que você mora, é um auxílio diferente, seguinte, tá, então, os auxílios, eles vão se somando, obviamente, e no final das contas, acaba sendo algo, muito representativo, e, mais uma notícia, que não é muito boa, a gente teve a primeira infecção humana, confirmada pelo H5N2, anunciado pela OMS, um paciente de 59 anos, do México, foi o primeiro aí, infectado pelo H5N2, gripe aviária, e, obviamente, isso gera uma preocupação muito grande, porque é uma doença contagiosa, não há nenhum tipo de alerta de surto, no Japão, nesse momento, mas, o alerta da OMS, já foi dado, e, portanto, vamos monitorar essa situação de perto, e, Estados Unidos, anunciam vendas, de caças, para Taiwan, pois é, a corrida armamentista em Taiwan, principalmente contra a China, ou do seu movimento separatista, parece estar criando cada vez, maior a proporção, e, através dos incentivos com os Estados Unidos, Taiwan, então, está adquirindo peças de jatos, inclusive jatos, para poder se defender, principalmente contra a ameaça, de unificação da China, a tensão na região, é muito grande, porque a China também, não quer deixar, que Taiwan fique muito forte, que isso vai dificultar muito, o processo de reunificação, então, isso pode estreitar, e muito tempo, entre, a decisão de reunificação, e a reunificação de Taiwan, hoje, para muitos especialistas, político-econômicos, e principalmente, para os especialistas políticos, a probabilidade, da reunificação de Taiwan, é extremamente alta, algo acima de 70%, e mais detalhes, sobre o presidente da Coreia do Sul, e um, que criticou, obviamente, os balões, que foram lançados pelo norte, cheios de lixo, que caíram no sul, são retaliações, bastante infantis, até, eu diria, com relação, o que vem acontecendo, do sul com o norte, e o sul, também, está respondendo, com balões, com lixo, então, ambos os países, estão respondendo, da mesma forma, é uma situação difícil, que tem escalado, de maneira preocupante, e, não se esqueçam, agora, se vocês que gostaram, do nosso conteúdo, essas foram, as principais notícias, do Japão, já clica no botãozinho, do like, para o nosso trabalho, e se você tiver, procurando emprego no Japão, for descendente japonês, até terceira geração, não se esqueça, manda mensagem no WhatsApp, a gente tem oportunidade, de emprego para vocês, a única agência, praticamente, que cumpre o que promete, com condições justas, e transparentes, beleza, então pessoal, a gente vai ficando por aqui, no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, todos os dias, vídeo novo aqui no canal, todos sobre o Japão.